Música Buenas, o Galpão Nativo de hoje tem música e bom papo com artistas que fazem a noite de Porto Alegre ainda mais animada. Fomos visitar o bar Parangolé, que fica no bairro Cidade Baixa, e tem promovido shows com importantes nomes da cena musical gaúcha. De lá, vamos ouvir a cantora Nina Moreno nos brindar com tangos e boleros, e também tem a participação do Cláudio Soares de Freitas, que comanda o local. Mas antes, vamos ouvir aqui no estúdio da TVE, Maurício Marques e Carlitos Magajanes, com o melhor do tango. É uma homenagem a esse instrumento, a esse instrumento maravilhoso, que é meu amigo de toda a vida, que é um bandoneão, um bandoneão arrobalero. Bandoneão arrobalero, Um antigo foi desinflado, um antigo foi desinflado, encontrei com o amor que sua velha abandonou. Em a porta de um convento, sempre rompem as paredes, A luz de um farolinho que de noite te alumbro tanto mío. Porque eu que estou e te cantar, já não posso, não sei que eu tenho no alma marcado um dolor. te levou para a minha peça, te acunei em meu peito frio, e eu também, abandonado, me encontraba em meu bolí. As querido consolado muito, porque você me envencime, e você não de um dolor pressão, aumentou em meu redão. Por isso que não é terrível, Que bom receber vocês aqui no Galpão, Nativo, Carlitos e Maurício. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo ótimo. Muito obrigado também. A gente fica muito feliz em estar aqui nesse espaço e poder divulgar o nosso trabalho, que a gente vem fazendo há um certo tempo, já esse trabalho do tango duo, como nós chamamos. Pois é. Quando é que surgiu a parceria? Como surgiu e quando surgiu? Já surgiu há um tempo, não muito longe, mas há um tempo. Maurício há muito tempo me dizia, Maga, Maga, vamos fazer tango, vamos fazer tango. Vamos esperar a oportunidade. E surgiram algumas oportunidades, inclusive o Estúdio Clio, foi uma das primeiras portas que se abriu, um templo, digamos, que nós temos aqui em Porto Alegre. E nós venimos fazendo há bastante tempo e felizmente sempre com que essa chega. Sempre, maravilhoso. Um encontro, o pessoal vai escutar tango, o pessoal que vai vir vai escutar mesmo. Então, é muito bom, legal. O tango tem variedades, são muitos tangos. Eu quero saber como é que vocês fazem para escolher o repertório. Qual é o critério? Qual é os tangos que vamos interpretar? Bom, o tango, você já falou, é bem diversificado. Mas a gente procura agradar a grega ou citroiana, como se diz, não é? Primeiro, agradar-nos a nós, que é importante. Você tem que fazer algo que você está gostando do que você está fazendo. E, automaticamente, isso é transmitido ao público. E a gente sempre procura o que nós chamamos de ganchos. Este instrumento foi feito na Alemanha, lá por 1838, 1840. Era o intuito de quem fabricou este instrumento. Era para tirar, não se podia tirar o órgão da igreja. E ele foi feito para suprir as necessidades do órgão das vías sacras. É a dizer, ele seria um órgão. E, de fato... Então, as vías sacras, o instrumento bandoneon, se caracterizou para ser música sacra. Só que alguém, não se sabe quem, pegou esse bandoneon, trouxe para aqui, para a América do Sul, entrou na Argentina, entrou no tango, e hoje se diz tango, se diz bandoneon, se diz bandoneon, se diz tango. Sim. E ele tem uma característica que é só dele, que ele, além de ser de duas, de voz trocada, ainda aqui faz uma coisa com a mão e outra coisa com a outra mão. Você tem os graves na esquerda e você tem os agudos na direita. E quando abre... A parte esquerda, ele tem toda a sonoridade de um chelo. Eu sou suspeito de falar porque sou apaixonado por ele. Ele me acompanha durante toda a minha vida. Ele já está comigo há 50 anos. Ele é um bandoneonista de Florindo Sassone, falecido. E um amigo meu também, falecido, lamentávelmente, Juan Bianco, Toto Bianco, perdão. Ele me trouxe da Argentina e disse, este é para Carlitos. Desde aquela época nunca mais se separou de mim. Maravilha. Bom, o Maurício Marques se destaca há muito tempo no violão de oito cordas, né, Maurício? Violão de cento e tantas cordas. E umas quantas mãos também, senhor? Sim, claro, obrigatoriamente. E como é que esse violão entra no tango, cara? Mas entra? Com certeza. Mas então... Estamos vendo, né? Queria que tu explicasse tecnicamente. Ora, o violão de oito cordas é um violão de seis cordas, acrescido de dois baixos graves. Então, na verdade... Ele é um piano, uma harpa, ele tem... Não é um violão. Completo. É um violão. É um violão. Mas é um instrumento que serve muito para fazer acompanhamento e para música solo também, porque ele tem uma extensão maior, porque ele tem baixos mais pesados, mais graves, né? E porque eu tenho em vários lugares a mesma nota. Por exemplo, eu tenho esse sol aqui. Tem o mesmo sol aqui. E o mesmo aqui. Então, se eu estou fazendo melodia no agudo, eu consigo manter os mesmos baixos graves que eu tenho em vários lugares do violão, né? Característica que o violão de seis cordas normal não tem. Então, na verdade, leva o repertório, a maneira de tocar do violão de seis, do tango também, para o violão de oito, tranquilamente. É uma transição fácil. Bom, eu queria convidar vocês para tocar mais uma. E no próximo bloco, vamos ver como foi nossa visita ao bar Parangolé, aqui de Porto Alegre. E no próximo bloco, vamos ver. 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 E no próximo bloco, vamos ver.